Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente, mais um bate-papo que eu quero ter aqui com vocês sobre a questão, Kaspersky prejudicou o usuário? A Kaspersky enganou? A Kaspersky foi desonesta com as pessoas? Leonardo, por que você está falando isso? O que acontece? Eu fiz um vídeo aqui no canal recente mostrando os novos produtos da Kaspersky. O Kaspersky Standard, o Kaspersky Plus e o Kaspersky Premium. São novos produtos, tá? Coloque assim, são novos produtos, novos antivírus, nova proposta da Kaspersky. A Kaspersky botou no site dela que todas as pessoas que têm o Kaspersky Internet Security, elas vão poder atualizar para a nova versão gratuitamente, aí passando para a versão Standard, que é a versão mais, como que eu posso dizer assim, mais básica. E quem tem, por exemplo, o Kaspersky Security Cloud, pode fazer atualização, já usar a nova versão do Kaspersky Plus. Pois bem, aí vem a indignação de muitas pessoas. A pessoa que tem uma licença do Kaspersky Total Security, até o momento a Kaspersky não falou nada a respeito da questão de uma atualização. E muitas pessoas, no vídeo lá nos comentários, você pode ver lá, muitas pessoas se indignaram, falando que a Kaspersky lesou eles, não sei o que lá, que vai entrar no Procon e não sei mais o que, que a Kaspersky não pensou nos usuários do Kaspersky Total Security e se sentindo injustiçado, prejudicados pela empresa. Isso procede de forma alguma, pessoal. Eu vou explicar para que você entenda, tá? O que que acontece? Apesar da informação que a Kaspersky vai descontinuar no futuro essas antigas versões, isso não quer dizer que essas antigas versões, por exemplo, você que tem o Kaspersky Total Security e comprou na promoção maravilhosa que a Kaspersky fez, de 70%, praticamente de graça, você comprou uma licença de dois anos, você vai ser prejudicado ou está sendo prejudicado? Obviamente que não. Por quê? Porque o Kaspersky Total Security, ele continua sendo tão bom quanto esses da nova versão. Entendeu? Por exemplo, se você precisar de um suporte, você terá esse suporte da Kaspersky. Então, esses dois anos que você vai passar com um excelente antivírus, que é o Kaspersky Total Security, você não está perdendo nada. A empresa, ela não é obrigada, sabe, a atualizar uma versão antiga para a nova. Ela faz se ela quiser. E ela determinou, pelo menos a princípio, que só duas versões iriam atualizar. Mas assim, gente, tanto faz como fez. Eu mesmo aqui, eu tinha a licença do Kaspersky Total Security e continuaria usando ele tranquilamente, de boa. Porque, como eu falei, em questão de proteção, é a mesma coisa. Você não está perdendo nada. Entende? Aí sim, vamos supor, acabou os dois anos da tua licença, aí você pega, né? Eu não sei como que vai funcionar, de repente a própria Kaspersky, lá na hora da renovação, já vai te sugerir as novas versões, para você escolher uma delas lá. Ou se vai continuar, porque eles falaram que vão descontinuar, mas não falam data nem nada. Então pode ser que ainda perdurem essas antigas... Porque são excelentes adivírus. O mecanismo de defesa é o mesmo. Entendeu? A diferença está na interface, em alguns recursos novos, em algumas possibilidades, mas o básico do antivírus, o Kaspersky Total Security, ele tem e você está assistido. Você tem suporte. Não tem diferença nenhuma da nova versão. Ah, Leonardo, mas por que você trocou? Eu troquei, apesar de ter renovado a minha licença do Kaspersky, então também fui lesado, né? Porque eu renovei há pouco tempo a minha licença do Kaspersky Total Security, que acabou, eu renovei. Então também fui lesado, porque eu, por exemplo, adquiri logo o prêmio, né? E automaticamente perdi essa que eu tinha. Mas foi opção minha. Foi opção minha. E eu fiz isso, não porque a prêmio é melhor, vai me atender mais do que o Kaspersky Total Security, não por causa disso. Eu fiz porque é o meu trabalho, eu tenho que trazer conteúdo para vocês, eu tenho que trazer análise dessas novas versões. Então pensei assim, bom, eu tendo a versão prêmio, a versão prêmio é a mais completa. Então, tudo que eu mostrar na prêmio já atende as outras, vamos supor, quem tem standard já atende todo mundo. Eu pensei nisso, como criador de conteúdo, entendeu? Agora, se fosse só a questão de usuário, eu teria trocado agora? Não. Eu continuaria usando, terminar de usar a minha licença do Kaspersky Total Security, protegido e feliz da vida. Então, eu quero que você me explique aonde é que está o erro da empresa, da Kaspersky. Primeiro que ela não era obrigada, ela poderia nem atualizar nenhum deles. Automaticamente o pessoal continuaria usando o antigo, e quando acabasse a licença, a pessoa trocava para os novos produtos. Entende? Então, gente, eu não sei, né? Tem gente que, às vezes, é difícil de entender as coisas, certas coisas, mas, assim, no meu ponto de vista, é isso que eu quero passar para vocês, a empresa não fez nada demais. Teve gente que até colocou, ah, aí, um tempinho atrás, através do canal, conseguiu, a Kaspersky fez um desconto muito bom, quer dizer, a pessoa comprou, e agora a Kaspersky vem com isso, e a gente não tem direito de trocar. Ah, mas por que trocar? Vocês adquiriram um produto, e esse produto é bom, está em vigor, tem suporte, então por que trocar? Me explica isso. Não existe, pessoal. Uma coisa boa não pode ser anulada por outra coisa boa. O desconto que a Kaspersky fez foi muito bom, foi excelente, ajudou muita gente a ter um antivírus de ponta aí, melhor do mercado, na minha opinião, para um preço muito justo, muito barato, muito em conta, com desconto muito bom, que você teve através aqui do nosso canal. E agora a Kaspersky trouxe outra coisa muito boa, que são novas versões desse antivírus, que já é muito bom, entende? Mas isso não anula o fato de você, vamos supor, você que pegou a licença de três, de repente três anos, ou até mais, você vai poder continuar usando o Kaspersky Total Security, tranquilamente protegido, da mesma forma de quem tem a versão nova. Não sei se você sabe, mas assim, se você não assistiu, assista o vídeo, eu vou deixar na tela final, vou deixar no card também, a primeira análise que eu fiz dos produtos novos. E se você ver lá o vídeo, você vai ouvir eu falando que até mesmo, entre as três novas versões, que agora vai ser assim, a Kaspersky, ela simplificou o negócio, então a Standard, a Plus, e a versão Premium. Todas as três versões, na questão de segurança, são iguais. Não tem diferença, não tem diferença para a pessoa que vai pagar a mais pela Premium, com a pessoa que vai pagar menos pela Standard. Em questão de segurança, é a mesma coisa, que inclusive é igual a das versões antigas. Então, aonde que a empresa prejudicou? Gente, eu até tive que fazer esse vídeo aqui, porque comentando lá, sempre respondendo, é muita coisa para você explicar escrevendo, então, eu senti a necessidade, é bom que esse vídeo aqui, eu quero ficar com resposta, eu vou colocar esse vídeo lá de resposta, para todo mundo que comentou lá, caso a pessoa não assista isso aqui. Então, até pela lei, não cabe nem entrar em Procon, você foi lesado em que? Em que? Em que você foi lesado? É como se eu tivesse, por exemplo, eu tenho um carro, modelo, aí saiu um modelo mais novo. Ué, a empresa é obrigada que eu atualize para aquele modelo lá? Não é obrigada, gente. É um produto diferente, é um produto novo. Entendeu? Ah, mas por que ela fez com dois? Porque ela achou que essas duas versões se enquadra com aquelas versões, então, e o Caspers Total Security não se enquadra nem com nenhuma das três, então não tem como atualizar. Mais ou menos por aí. Pode ser que para frente mude aí, eles resolvam até atualizar, ou para standard, ou para plus, ou para, sei lá. Pode ser que sim, pode ser que não, mas não faz diferença. Acabe de usar a sua licença tranquilamente. É de dois anos? Use durante esses dois anos. Tranquilo, sem problema algum. Tá bom? Você vai estar protegido, pela empresa, né, por esse antivírus, que, volto a repetir, um dos melhores aí que temos no mercado. Tá bom, pessoal? Então foi esse aí o vídeo de hoje. Estou deixando aqui do lado a análise inicial sobre os três produtos para você conhecer melhor. Eu falei lá de cada função específica lá. Então, se você quer conhecer melhor, assista o vídeo aqui. Em breve, é uma análise aí já do antivírus em funcionamento. eu vou testar aqui recursos com vocês aí, recursos novos dessa nova versão do antivírus, tá? Então, um grande abraço, fiquem todos com Deus e, como de costume, você sabe, nos encontramos aí no próximo vídeo. Um abraço. tchau, 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 tchau.